Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da popularidade do Lula, que está derretendo completamente, está desaparecendo no ar completamente, e muito por causa dessa confusão das compras no exterior. Eu, como libertário, acho lindo isso. A população brasileira está percebendo o quanto o imposto é ruim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel França, Flávio Dino Bila Bilu e várias outras pessoas. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A nova pesquisa mostra a popularidade do governo Lula derretendo. A aprovação caiu 4 pontos desde fevereiro, passando de 40% para 36%, o que é muita coisa. Aqui, perguntado sobre alguma notícia negativa que tenha ouvido, 16% dos entrevistados mencionaram o plano do Haddad de taxar compras internacionais. Olha só o quanto essa porcaria de imposto doeu nas pessoas que votavam no PT. E mais do que isso, você vê aqui, eleitorado feminino perde paciência com o governo Lula. Principalmente mulher, mulher que adora essas porcarias desses aplicativos chinês, porque é roupa baratinha e coisa e tal, o pessoal gosta de comprar, gosta de experimentar coisa nova. A gente, homem, tipicamente compra três camisas e se deixar usa as três o resto da vida, pelo menos enquanto cabe, enquanto a barriga não cresce o suficiente. Mas mulher gosta de trocar, de variar e coisa e tal. E aí o pessoal se amarra nessa coisa, né? E mulheres são uma parte significativa do eleitorado do Molusco, né? Então, ou seja, o que aconteceu, né? O eleitorado feminino apostou no Lula, foi contra Bolsonaro, que as comprinhas chegavam rápido. O Lula chegou e a coisa começou a ficar ruim e não funcionou mais. E o Lula começou a taxar e começou a cobrar dinheiro e ficou caro o shopping e coisa e tal. E, enfim, parece que o governo petista foi avaliado positivamente por 38% das mulheres. Antes era 44%, então, olha só, caiu na população como um todo a aprovação do Lula, mas caiu principalmente entre as mulheres, explicitamente por causa desse negócio do imposto da Shen, da Shopee e coisa e tal, né? E mesmo com o Lula dizendo, ah, não, não vai mudar nada, ah, vai ficar igual o que estava antes, não, não vai, eu já expliquei pra vocês, o que estava antes, no governo Bolsonaro, estava se obedecendo à decisão da justiça, que diz que só precisa o destinatário ser pessoa física. Pode procurar lá, já cansei de mostrar a lei aqui, não vou mostrar mais não, a lei 1804, né? 1804 de 1980, é a lei que cria esse negócio, essa tributação especial pra encomendas pelo correio. E nessa lei fala que o limite é pra pessoas que, o destinatário é pessoa física. Então, o remetente não precisa, é o contrário do que está dizendo Felipe Neto, Rede Globo, esse pessoal está todo mundo falando merda. Não, é só o destinatário que precisa ser pessoa física. Agora, e tem que ser abaixo de 50 dólares. Agora, o que mudou esse ano? O que mudou esse ano é que a Receita tem uma portaria também que é contrária à lei. Se a portaria é contrária à lei, ela conflita com a lei, vale a lei, não vale a portaria, não. Mas o pessoal da Receita, como quer arrecadar muito, está precisando arrecadar muito, o que eles fizeram? Falaram, não, vamos obedecer aqui à portaria, e como está vindo muita coisa via que eu acho que não é pessoa física, que finge ser pessoa física, mas não é e não sei o que lá, a gente vai tributar esse tipo de situação, vamos colocar imposto nisso daí. Então, o que mudou foi isso. A lei não mudou nada, a portaria não mudou nada. Só que o Lula, além disso, além dessa mudança que já teve, deles sacanearem a população aumentando ou cobrando esses impostos, além disso, o Lula queria também acabar com essa isenção de 50 dólares, ou seja, ferrar ainda mais os consumidores, ferrar ainda mais as pessoas. E aí, isso ia piorar a situação, porque aí não tinha mais nem desculpa de você falar que a lei, não sei o que lá, não podia nem entrar na justiça contra isso, porque acabou a isenção, aí acabou, não tem o que fazer. Agora, isso ele falou que não vai acabar, vai ficar 50 dólares. Mas não era isso que as pessoas estavam reclamando, porque isso não entrou em vigor ainda, essa isenção, o fim da isenção, não entrou em vigor ainda. Então, no final das contas, as pessoas já estavam reclamando do quê? Do entendimento da portaria, que é um entendimento antigo também, mas ilegal, e que a Receita passou a adotar aqui. E agora, em cima disso tudo, o Haddad ainda quer criar também a taxa digital, digital tax, que ele falou que vai criar, que é para o pessoal não pagar mais imposto. Vai ser uma taxa mágica, uma taxa que o comerciante paga, mas o cliente não vai repassar para o cliente. Ele já falou que não vai repassar. O que esse pessoal entende por repassar? Repassar o quê? Que ele vai pegar o boleto e vai passar para o cliente pagar? Não, é lógico que não. Ele vai botar no preço. O preço vai subir o valor que o comerciante tem que pagar. É evidente que vai ser isso. Não tem outra alternativa que não seja essa. Mas eu vou falar dessa digital tax do Haddad em outro vídeo. Deve sair hoje também. Mas, enfim, esse é o grande problema. E o que eu falo para vocês, isso não vai resolver. O Lula está tentando segurar o apoio desse pessoal, dizendo que não, eu não aumentei nada, não, coisa e tal. Olha só, já aumentou. As pessoas estão vendo que aumentou. Já viram que você está mentindo, né? Eu não sei. Pode ser que esse pessoal que vota no Lula, todo mundo cabeça de peixinho dourado, né? Esquece as coisas em cinco segundos. Pode ser que esqueça de verdade. Mas vamos ver. Eu acho que eles vão continuar doloridos. Porque vão perceber que aquelas comprinhas na Chain, na Shopee, coisa e tal, já não vão estar mais tão baratinhas assim. como estavam na época do Bolsonaro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.